Oi, Rafa. Oi, Rafa. Tudo bem, querida? Tudo bem? Tudo bom, Defante? Prazer. Você é a guarda costeira? Eu sou a guarda florestal. Florestal. O que é costeira? Quando é costeira, o quê? Costeira é coisa de mar. Isso aqui é mato, né? É burro, mas vamos nessa. Desculpa, desculpa. Eu só vou aqui... Eu não tô fazendo nada de errado. Não! Não sabe, não sabe. Não é coisa de prisão, não, pô. Calma. Talvez seja, né, Rafa? É, pode acontecer. Porque aqui é um lugar muito perigoso. Ih, deu a falhinha dela e vazou. Não. Ah, tá. Mas vem coisa aí. Ah, é. Imagina só se vocês encontram aqui um animal... Pode acontecer. Muito feroz. Entra na atmosfera. Ô, Vinicinho, só pra dar um clima um pouco mais de seriedade, coloca um fundo musical enquanto a Rafa fala pra mim... Defante, Vamos imaginar agora que você e Portugal estão perdidos na floresta. Tá. A única possibilidade de se alimentar é comer o Portugal. Deixa fluir, deixa fluir. Sim ou não, Defante? Porra, sim, caramba. Vai me desmerecer assim? Vai desmerecer? Sim, comeria ele. Portugal, mesma pergunta. A única possibilidade é comer Defante. Na hora. Mesmo sem estar passando fome ainda. Felizão de te receber, cara. Tá bem, moleque? Tá maluco? Tô com várias perguntas aqui. Manda ali. Mas a gente vai rolar aquele bagulho? Ela soltou, é essa que vazou. Ela soltou porque agora que começa, pô. Ah, tá. Deixa eu te falar, já acampou, já? Já acampei, mas foi Nutelão, tá ligado? Foi tipo... É, tipo, foi esses lugares reservadinhos com várias barraquinhas já e tu aluga a barraca com o colchão dentro. Mas o nome é Telão? Não, não, não. Como é assim Telão? Tu falou já... Nutelão. Ah, de Nutella. Isso. Eu já imaginei... Porque como a gente tem um Telão aqui... Eu falei, pô. Não, não pode mudar a gente. Nutelão. Nutelão. Nutelão, por quê? Porque é um lugar... Essa água pode beber a hora que quiser, tá bom? Tá bom. Que tinha várias barraquinhas... Não, não vou ficar condicionada com não você falar que eu tenho que beber. Não, não, não. Ratão, ó! Várias barracas e aí tem colchãozinho dentro e você já aluga, tem um espaço de cozinha compartilhado. Então, tipo assim, não é aquele acampamento tipo... Vou pra qualquer lugar com uma barraca minha, passar perrengue. Por que você que é beijador fica beijando todo mundo nos teus vídeos? Não tem uma coisa que todo vídeo teu tem uma beijoca aqui? Teve uma mulher que me pediu um beijo ali, ó. Olha lá. Mas, peraí, é porque as pessoas hoje te pedem depois de você começar a fazer isso ou sempre foi um lance da tua vida? Coé, me dá um beijo. Não, eu achava que o vídeo... Não, isso foi o que eu perguntei. Coé, me dá um beijo. Não, deixa isso pro final, deixa isso pro final. Pra entrevista ficar boa. Segura? Segura, que a gente mantém pra dar uma porradinha final. Galera, será que a gente vai beijar ou não? É, claro que vai, vai ter isso. Vamos nessa. As pessoas te pedem beijo? Pedem, pedem. Inclusive, algumas meninas já passam a mão na minha bunda, Opa, teve uma menina que foi assim, ó, no jogo do Flamengo, acho que era Libertadores, sei lá o quê, e aí o jogo tava difícil, tava empatado, sei lá o quê, então acho que o Flamengo tava perdendo. Eu falei assim, se o Flamengo virar, eu vou vir aqui pra te dar um beijo. Na minha mão, foi uns cinco minutos, pum, virou, moleque. Aí eu, vem, 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 pum, debaixo de chuva, tal, um beijão. Coisa linda. Lindo. Coisa linda. Coisa linda tem música, Vinicinho. Coisa linda tem música. Coisa linda tem música? Tem, mô. Deixa, deixa, Vinicinho, deixa, 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 deixa. Não, não é sempre... Ô, pessoal, não é sempre que eu funciono, hein? Olha essa! O clima que rola!